Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou André Pacheco e hoje eu quero falar sobre esse momento que nós estamos passando. Esse momento que nós passamos enquanto sociedade. Esse momento complexo de pandemia, de quarentena e um momento muito difícil para a sociedade moderna. Estamos vivendo hoje coisas que nós só víamos nos filmes de ficção. E hoje eu quero falar para vocês como isso pode afetar a indústria do entretenimento. Por exemplo, os filmes da Marvel, por exemplo. Como a Marvel Studios vai lidar com isso? Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um médico. Nesse caso, vamos assistir. Há pouco tempo atrás, muito antes dessa pandemia de coronavírus começar a aparecer, falando lá no nosso grupo de WhatsApp, inclusive quem quiser participar do grupo, o link está aqui na descrição, falando das teorias malucas que a gente passa o dia inteiro falando, eu fiz o seguinte comentário. Imaginem se entre 2019 até 2023, que é quando se passa Vingadores Ultimato, a nossa sociedade passa por um momento de mudança. Acontece alguma coisa em escala global que muda o nosso modo de vida. Como isso afetaria os filmes da Marvel, uma vez que Vingadores Ultimato se passa lá em 2023? Ou seja, eles iriam ignorar esses eventos. Como a Marvel Studios lidaria com isso? Eis que surge agora essa pandemia de coronavírus que vai muito de encontro com o que eu falei. Como será agora que a Marvel Studios vai lidar com isso? Tem muita coisa para acontecer ainda quando a gente fala dessa pandemia. A gente não sabe para onde isso vai nem aonde isso vai parar. Todas as estimativas dizem que essa pandemia vai abalar as estruturas da sociedade. A nossa economia pode entrar em colapso, o nosso sistema financeiro, o nosso sistema de saúde pode entrar em colapso também e pode vir a ter milhares, milhões de mortos se nós não soubermos lidar com tudo isso que está acontecendo. E aí eu pergunto para vocês, pensem lá em 2023 na timeline da Marvel Studios. Será que os Vingadores precisaram lidar com isso? Será que a Marvel Studios vai ignorar esses eventos? Ou a Marvel Studios, de alguma forma, pode vir a abordar esse tema? A grande verdade, pessoal, é que nós passamos por um momento de incerteza. Nós não sabemos realmente o que vai acontecer daqui para frente. Se todo mundo seguir as recomendações do Ministério da Saúde e o que todas as autoridades estão falando no mundo inteiro, nós conseguiremos lidar com isso com muito menos perdas do que é estimado. Mas eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês estão se sentindo nesse momento que a gente está passando, o que vocês acham que vai acontecer daqui para frente, como isso vai afetar a indústria do entretenimento, como é que a Marvel vai lidar com isso, como os filmes da DC vão lidar com isso. Eu falei da Marvel aqui porque está muito claro que Vingadores Ultimato, a continuidade dele agora depois de 2023. Então, por isso que eu trouxe esse exemplo. Mas isso vale para tudo, pessoal. Nesse momento eu quero pedir para vocês, se você não trabalha em setores essenciais, fique em casa, não se exponha a esse vírus, pessoal. Nós não sabemos ainda aonde isso vai parar, nós não temos nenhuma expectativa de uma cura imediata para isso. Evite o contato com muitas pessoas, evite o contato com aglomerações, saia para a rua o mínimo possível, somente para fazer compra no supermercado e quando for, tenha todo o cuidado necessário, cuide dos idosos também, recomende as pessoas, use a internet, use esse período de quarentena para estudar, para assistir filme, assistir séries, assistir quadrinhos, se inscrever aqui no canal, mas cuide da sua saúde e da saúde daqueles que você ama, pessoal. Então é isso, pessoal. Desejo muita força para todos vocês, todos os seus familiares e vamos juntos que eu tenho certeza que nós vamos sair dessa muito mais fortes. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.